O que é o Frente a Frente? O Maurílio Júnior também está acompanhando. Tem perguntas aqui. A Maria Cícera, que é conselheira lá em Cabedelo. Muita gente está acompanhando. Obrigado pela sua audiência aqui no Frente a Frente. Prefeito, vamos lá. Ponte Cabedelo e Lucena. Olha, de fundamental importância. Eu não acredito que a Prefeitura tenha a menor condição de fazer uma obra desse porte. Já é difícil para o Estado. Eu acho que tem que ter uma compensação aí do Governo Federal e o Governo do Estado da Paraíba. É uma obra fundamental, importância, para dar crescimento àquela área de Lucena ali. E vai estourar se fizer isso. Mas a Prefeitura sozinha não adianta... É uma obra de 700 milhões de reais. Não temos nem um centavo para investir em uma obra dessa. Eu posso ajudar com urbanização durante ali, mas eu não tenho como... De zero, está mentindo. Eu tenho um porte. Deixa eu aqui dar meu abraço para a Ira Mirto, que chegou agora. E também um grande cheiro, um grande abraço para o grande amigo meu, João Gregório. Tá, vamos lá. Shopping de Intermares, sai ou não sai? Olha, primeiro é bom esclarecer mais uma vez para vocês da cidade do Cabedelo. Prefeitura não constrói shopping. Quem faz shopping é a iniciativa privada. O Grupo Marquise pediu as licenças para que a gente pudesse liberar a construção do shopping. Nós liberamos todas as licenças, inclusive o Alvará. Recentemente, eles renovaram, pelo último ano, mais 600 mil reais para renovar. Se não tiver interesse, é jogar dinheiro fora. Mas você tem informações? Porque você ali está sempre conversando com os empresários que estão ali abrindo o atacarejo ali, que está ali no local do Forroque, né? Que recentemente vai gerar empregos e tudo. O Grupo Mateus. O Grupo Mateus e tudo. Você tem essas informações? Olha, prefeito, vamos abrir, não vamos abrir? Tem. A última vez que falei com Carla, ela me disse que em março me daria o posicionamento do dia do lançamento. Agora em março. Agora em março. Mandei semana passada a mensagem para ela via zap. Carla, nós temos hoje quatro grandes empreendimentos de casas populares em torno do shopping já. Maçai, tropical, grandes empresas estão ali fazendo grandes empreendimentos de casas, condomínios e residências de casas ali, ao lado do shopping. Então nós precisamos desse shopping. Nós temos urgência em relação a isso, porque aquele metro quadrado valorizou muito. Então nós estamos muito preocupados e queremos um grande investimento ali. E que ela traga esse posicionamento. E isso, deixo claro mais uma vez, prefeitura não constrói shopping. Nós damos a liberação que não deram no passado e por isso foram parar na cadeia. Tá, olha só. Mano, um abraço para Salles Dantas, companheiro Salles Dantas, que está acompanhando também aqui o Frente a Frente, parabenizando aqui a entrevista. É, prefeito, o Hernando Bandeira, ele é presidente do Sindicato, está perguntando, tem padronização do mototaxista lá em Cabedelo? Olha, eu tenho muito interesse, né, porque a gente vê aquela área do Jacaré, que foi toda hoje tomada pelo comércio ilegal, que na verdade não era da prefeitura, era da CBTU. Junta a linha do trem, Luiz, se você for ali hoje, você vê uma coisa que não é bonita, aos olhos das pessoas que moram lá. Mas é importante, nós temos um projeto de fazer a urbanização ali da toda aquela via, já apresentamos a CBTU, com a mudança agora atrasou um pouquinho de comando, mas fazer um grande calçadão, ciclovia e pequenas ilhas. E essas ilhas serão justamente destinadas para os mototaxes, não para comércio de jeito nenhum, e sim para os mototaxistas que trabalham muito na cidade de Cabedelo. Eu tenho muito apreço, muito carinho por eles, e pretendo, em breve, fazer um projeto que vou apresentar para a cidade, para que eles possam ter um local de acolhimento, que as pessoas tenham mais decência para trabalhar, em vez de uma barraca velha, não tem um galão de água para tomar, eles são muito maltratados. E a gente quer, a gente vê uma classe importantíssima dos mototaxistas que trabalham em prol do nosso povo, e a gente vai apresentar um projeto rapidamente para atender essas pessoas. Tá, tem gente perguntando aqui sobre o piso dos professores em Cabedelo, pagamento de piso, concurso público em Cabedelo, e a primeira UTI da cidade prometida, segundo a informação aqui, prometida para o primeiro semestre de 2022. Isso. Eu ia dizer que a cidade de Cabedelo é uma das poucas cidades na Paraíba que já implantou o piso, de 14,9% do aumento dos professores. Tem muita cidade na Paraíba que não tem como pagar. Recentemente teve uma decisão judicial em Minas Gerais, já derrubando a decisão de Brasília, que fizeram sem consultar os municípios, quem não tem como pagar faz como? Vai quebrar o município? É o mesmo problema da enfermagem. Você pagar como o dissídio da enfermeira? Merece, merece, mas como se não houver recurso? Você quebra a cidade. Nem tem índice, que eu chamo a atenção já várias vezes para o índice de 54%, para subir urgentemente para 60%, para que os prefeitos possam voltar a trabalhar, porque a cidade cresce, os empregos crescem e a gente não tem como crescer o índice. Vamos aqui um exemplo bem rápido, para a gente ser bem objetivo. Um bairro carente cresceu, precisa do posto de saúde. Tem que colocar? Tem. O bairro carente, ele traz retorno ao município financeiro? Às vezes não. Mas é preciso postar o de lado. Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, odontólogo, servente, auxiliar, portaria, vigilante. Esses empregos são necessários, não são? Tem que colocar? Tem. O índice da folha aumenta. Então como é que a gente vai crescer a cidade se nós não podemos contratar? Diferente daqueles que contratam para a politicagem. Usam os contratos de serviço por temporário, esses serviços temporários para poder empregar, para ganhar voto, como fizeram antigamente. Mas tem cidades sérias, prefeitos sérios, gestores, que precisam de gargalo, de aumentar o índice de folha, para que a gente possa crescer a cidade. A cidade de Cabelideiro cresceu muito, cresceu muito em serviço. Então eu preciso de margem e hoje eu não tenho mais. A cidade de Cabelideiro que menos tem contrato por excepcional interesse público é a nossa gestão. Antigamente eram mais 2 mil, hoje eu não tenho 300. Comissionados eram não sei quantos, hoje nós temos menos. Então assim, mas a cidade está crescendo e eu não posso contratar. E eu preciso ter esse entendimento, chamei a atenção de vários prefeitos, tive o apoio da FAMUP. Isso vai ser levado por Mersinho também, através de Mersinho, nosso deputado federal, para Brasília, para que a gente consiga aí aumentar essa margem de percentual de 54%. A bancada federal paraibana está sendo fraca, vou usar a expressão fraca, nessa questão da triplicação da BR lá, que passa por causa dele, está gerando esse transtorno ainda na cidade? Luiz, seria injusto da minha parte dizer algo desse sentido, porque eles acabaram de subir o mandato. Vamos dar um pouco mais de tempo, o ano começou agora após o carnaval. Mas tem os reeleitos. É, os que são reeleitos, mas assim, vamos começar a cobrar agora. O ano começa depois do carnaval, essa é a grande verdade. Então a gente vai começar a pedir, reforçar aos nossos deputados eleitos, para que eles possam enfrentar isso aí. Em relação ao hospital, que é importantíssimo, não posso deixar de passar, que eu prometi o hospital pronto nesse primeiro semestre, eu espero entregar, tá gente? Vou repetir, eu não entreguei o hospital, porque para entregar o hospital do jeito que está, nós temos um em plena funcionamento. É só o mais moderno. Mas nós temos um hospital funcionando do mesmo jeito. Quem precisa de assistência, o hospital está lá funcionando. Eu só quero entregar esse hospital novo, o mais moderno da região metropolitana, que tem hospital hoje particular, que não chega aos pés desse nosso novo, quando tiver pronta as UTI. O que é que estava faltando, Luiz, para as UTIs ficarem prontas? Só a subestação de energia, que não foi colocada no projeto, e dois gases, recepcientes de gases de oxigênio, que não é aquele pequenininho verdinho, que não funciona. Para a UTI tem que ser aqueles grandões, porque você não pode deixar um paciente na UTI faltar oxigênio. E você não pode abrir um hospital de UTI com transformador, gerador. Você não pode. Se o gerador daquele pifar, meu irmão, mata as pessoas que estão na UTI. Não pode faltar uma energia sequer no hospital desse. Então, além de ter uma subestação só do hospital de energia, para garantir a vida de quem está lá no UTI, aí eu faço com muita responsabilidade, e qualquer outro que abrir é irresponsável, e eu não sou. Só vou abrir quando estiver pronto, para salvar vidas e não matar vidas. E aí, depois que eu estiver com a subestação de energia pronta, e os gases prontos, eu entrego à população, o hospital Novinha e Folha, está aí para vocês, vocês merecem a cidade que tantos prometeram e nunca fizeram, e quem vai fazer a nossa gestão do prefeito Vitor Hugo. Está aí. Prefeito, eu vou fechar a nossa conversa com uma pergunta que eu abri a nossa conversa, com base nessa sua referência de gestão para Cabedelo, em que você destaca o diferencial dela ao longo desses anos todos, na cidade e no município. Até onde você quer chegar na política? Essa vitrine, essa plataforma da sua gestão de Cabedelo, lhe coloca na condição, por exemplo, de um candidato ao governo do Estado nas eleições de 2026? Olha, Luiz, primeiro deixar claro para toda Paraíba que eu não sou candidato a nada. Eu não estou disputando uma campanha com o Ricardo da Bolsa, com o Valor Rigolino, eu não estou disputando. O que eu vou disputar é lutar pelo que eu acredito. É defender o modelo de gestão que a gente implantou e o candidato que quiser o nosso apoio, seguir o nosso modelo de gestão. Só isso, a recomendação é essa. Então eu não sou candidato a nada, não tenho que estar aqui me trocando com ninguém. Eu sou gestor, sou prefeito eleito, tenho mais dois anos de gestão, um ano e mais um pouquinho, vazio o melhor por Cabedelo que o povo me confiou o voto. Agora, se eu disser para você que eu estou pensando em 2026, eu estaria sendo um pouco irresponsável. Por quê? Porque primeiro tem 2024. A eleição para governador passa pela eleição de 2024. Ela decide tudo pelo governo. Quem serão os prefeitos da região metropolitana é quem vão dizer quem pode ser o grande potencial para o governo. enfim, mas pessoalmente, na vida pessoal, qualquer político que é gestor público como eu sou e me considero pronto, os nomes que foram postados na última eleição agora para governo dessa candidatura agora, eu me vejo como um quadro melhor do que muitos. Porque eu tenho que apresentar, eu tenho que mostrar. Se eu mostrar para aí o meu modelo de gestão postado, eu tenho certeza que eu posso ter êxito. mas não depende de mim, da minha vontade só. Eu quero ocupar um espaço melhor. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador, eu quero ocupar o meu espaço. Eu tenho vida própria e eu estou pronto para enfrentar esses desafios. Mas não depende de mim, depende do meu partido. Eu venho conversando com Hugo Mota, eu vou conversar, já conversei com Pedro, vou conversar com Efraim assim que chegar de viagem, com Romero, com pessoas que são da classe de cima da política. Você sabe que a política começa em cima, né? Veneziano, Vidal do Rego. São pessoas que escutam e debatem a macro-política. E hoje, graças a Deus, eu estou nesse meio da macro-política. Eu debato política com essas pessoas, né? Eu vejo hoje o melhor nome para governo do estado da Paraíba, eu vejo hoje o Hugo Mota. Não sei se ele quer. Mas é o melhor nome hoje para governo, sucessão seria Hugo Mota. Para mim, o governador só se elegeu por causa dos republicanos. Eu deixo claro, a metade da Paraíba, um pouquinho menos da metade, reprovou a gestão de João Azevedo. Se o republicano estivesse desembarcado, João Azevedo tinha perdido a eleição. Mas deixando claro e respondendo a você bem objetivo, eu não posso pensar em 2016, em 2026. Eu preciso terminar meus dois anos de mandato, ver o quadro, tentar fazer meu sucessor, para que a gente possa deixar a cidade de Cabedelo crescente. E depois de 2024, sentar com o Cícero, sentar com todo mundo, para dizer assim, sem entrar em conflito, achar o meu melhor caminho, o meu melhor perfil. Agora, vontade, você tem vontade? Tenho. Está pronto? Estou. Tenho o que mostrar? Tenho. Parar você não vai depois que deixar? Não vou porque estou pronto, né, Luiz? Eu estou... Dois anos seguidos eu ganhei premiação de melhor gestor da Paraíba, dois anos seguidos. Não é falsa modesta, mas é algo que eu trabalhei, lutei, estudo muito, penso muito, planejo muito, e eu quero planejar e contribuir para esse estado da Paraíba. O que eu fiz por Cabedelo, eu quero poder contribuir para o estado da Paraíba, para ver esse estado do jeito que eu vi Cabedelo hoje, saindo das páginas policiais, para uma das melhores cidades do estado da Paraíba. Eu quero ver o estado da Paraíba, deixando de ser o cantinho do Nordeste, para ser um dos melhores estados do Brasil, para se morar, para se viver, para se ganhar dinheiro. Tá aí, prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, até extrapolamos um pouco o tempo aí, em função da quantidade de informações. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço a todos vocês, obrigado a Paraíba por ter me ouvido, espero que vocês tenham gostado, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer, mas enfim, eu estou aqui para isso. Já tem algumas manchetes aqui, nos portais. Eu estou aqui para isso, peço desculpa a quem eu, por um acaso, não fui elegante, mas esse sou eu, esse é Vitor Hugo, as pessoas têm que me conhecer assim, do jeito que eu sou. Eu não sou politiqueiro, eu sou gestor público, e estou aqui para trazer o melhor sempre. Tá aí, Vitor Hugo, muito obrigado. Bom, a gente está ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E até a próxima.